Oi pessoal, sou eu mais uma vez aqui pra vocês, mais um vídeo, tô imitando o polado, olha fogo na mão Tá, chega, vambora, tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês, espero que vocês gostem Eu queria agradecer muito o feedback do vídeo anterior, que foi muito bom, muito bem positivo 925 likes, mano, vocês tem noção o que que é isso? É moça, 925 likes, meu Deus Eu tô de cara, sério, eu tô de cara até agora, obrigado velho, sério velho, muito obrigado por essa força que vocês têm dado E é nóis, aqui no começo eu vou mandar um salve pra uma amiga minha aqui, que pediu há muito tempo É a Karol, salve pra você Karol, ó E chega de enrolação, bora pro vídeo que tá bem bacana e até o finalzinho que eu vou mandar um salve pra vocês, tchau, fui Caralho, esse drone foi a melhor coisa que inventário da minha, muito bom, meu É sim Essa arma é muito ruim, velho, vai tomar no cu Mano, esse drone é muito bom, velho, na moral Nossa, velho, vou pegar muita kill com esse drone aqui Não Já tô dentro, cadê vocês? Poxa, eu tava pegando refém já Não sei que refém Que loucura Tem um ali, ó, Gilson, é uma Ashe Seu buceira Falei Eu falei Aham Oh, bota essa cabeça de novo aí, filhão Tem um site pornô que mostra uns caras com duas rolas, mano, que existe mesmo? É esquisito pra caralho, uma coisa Mano, que site cê tá vendo, moleque? Entre no site www Manda um link pra tu depois ali, mano Vai namorar um pouquinho a pica do cara A ribana vai abrir um buraquinho em você Toc, toc Caralho, eu varei um cara aqui, Zé Eu varei um cara aqui, Zé O cara vai me chamar de hacker Opa, roubei, roubei mesmo, roubei mesmo Eu sou ladrão, rapaz Roubou mesmo Eu quero roubar, tio, aqui O Yokai vai pegar os caras agora Caralho, ele voou Ele voou, Gilson Ele voou Calma, calma Opa, opa, opa Ah, morri Fiz que ela tava ali, tá com um pouquinho de sangue, Liger Liga Isso, aí, ó Deixa ela vim Deixa ela vim, deixa ela vim Vem, cuzona Não vai vir nada Deixa eu vim Vai, Liga Vai, Liga Vai, vai, corre, corre, corre Onde é que eu tô? Eu sou a esquerda Otário Morreu Uhul Morri Não me diga Nossa, onde é que tinha um C4, nico? Isso, boa Quero ver, hein Uhul, a C4, a C4 A C4 Ela tava colocando-te Ela tava colocando-te Caralho Cinco segundos e contato Uhul, Gilson Corre aqui, Gilson Vem cá, Gilson Olha esse aqui Quebrou, velho Tem que matar alguém, né, Gilson? Tem que matar alguém bonito, né, Gilson? É Filho da puta Aqui Caralho Saiu do nada da fumaça Eu tomei um susto, mané Calma aí De onde veio essa miséria, velho? Nossa, o cara só esperou meu toco passar ali, mané Olha lá Uhul, acertou certinho Brindão Tem que ser Brindão 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 Que viagem é essa, velho? Foda-se, nico Tô aqui fora Onde é que eu tô? Estou Eu tô sem saber onde é que eu estou Tchau, nico Tô aqui fora Vou subir no murinho aqui, ó Vou ficar aqui em cima Pronto, agora é só esperar os caras virem Ainda matei um cara na C4 ainda Errou, errou Ô, viado, na moral, que harmonia, velho Não, pô, pra esquerda Vem cá, ô Gilson, pra esquerda Vamos, 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 vamos Vigar sim Qual o nome, qual o nome do cara? Quem foi, quem foi? Foi o Alisson Foi o Alisson Eu tenho que matar ele Eu tenho que matar ele Não você, Gilson Eu tenho que matar ele Pera aí, que eu tenho que matar ele Meu Deus E aí, não vai matar o cara não, mano? Morreu Ah, me matou Não, mata ele, velho Não, vai ficar aí Não, mata não Você que derrubou ele, Gilson? Foi, foi, foi Ela tomou o primeiro, né? Opa, ele jogou uma pedra aí, nega Ô, Gilson, tem uma porta ali, ó Errou, 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 errou Calma, Gilson, fica calmo, Gilson Calma, meu jovem Taca pra bala Me fudeu agora Ó, o pau quebrado Eita, porra Morreu Ai, matei Ô, viado Porra, tinha um cara ali, velho Eu ia matar ele, velho Oi, Gil, vou abrir um pix aí pra você Matei um cara ali Ô, viado Você tem que me matar mesmo? Ih, nego Aconteceu um acidente aqui, nego É mesmo, é? É Foda-se What? Que porra foi essa, nega? Todo mundo morreu P***, mano P***, 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 p*** Eita, porra, peraí, 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 peraí Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Pão Porra E morreu Que merda Não, Lima Ah, lá caiu bêbada Meu Deus do céu, mano O cara esperou quebrar pra poder atirar, Zé Já matei um aqui, filhão Matei outro aqui Otário Ah, porra, qual é? Acabou Bom, pessoal, esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like aí se você gostou Inscreve aí se você for novo Claro, né Compartilha com seus amigos pra ajudar também E eu peço desculpa a demora desse vídeo que sair Porque saiu até fora de horário Eu comecei a editar ele ontem e ontem Mas não deu pra me terminar Porque como eu falei que eu ia gravar BMX Eu fui pra rua gravar um pouquinho Demora pra gravar, tá gente Não é um dia só gravando, não É vários dias Então eu vou trazer o vídeo de BMX Eu vi que todo mundo pediu no vídeo anterior E sim, eu vou gravar BMX pra vocês Beleza? Só tenho um pouquinho de paciência Que demora um pouco pra gravar Espero que vocês gostem da série de BMX que eu vou trazer Tipo, um videozinho bem bacana Não vai ser todo dia Nem toda semana Nem pode ser de um em um mês Ou de dois em dois meses Alguma coisa assim Porque BMX é bem mais complicado de gravar Porque ir pra rua gravar é foda É muito foda Então é só terem paciência Que vai sair o vídeo de BMX aí Daqui a uns dias Eu só vou gravar Vou mandar uns salvos aqui Salve Caio Moraes Tamo junto, Manu É nóis Salve também Lucas Vieira É nóis, Manu Tamo junto Salve Victor Zani É nóis Tamo junto, Manu Salve também para o Thiago Ian Silva É nóis, Manu Tamo junto E um salve para o X-Dragon É nóis Tamo junto parceiros Muito obrigado por essa força que vocês tem dado aí Tá me animando bastante a trazer mais vídeos assim Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu pelo acesso E um beijo no coração de vocês E nessa bunda Nessas bundas lindas Não, na bunda quem fala é o Patife Eu não posso falar na bunda Senão eu vou falar Vou tá colando o cara, né Então um beijo aí na boca de vocês mesmo Tô nem aí Pode me chamar de gay Fui